Me envolvendo, tão longe foi meu pensamento E pedi licença pra puxar Oh, Senhor e Deus está ficando E quando hoje é do quando Os ferrucianos é mostrar Majestade, majestade rei No comando da eternidade É o lono, no infinito é a claridade E vermelho e preto Chega o sagrado ao profano Senhor Jesus, faça o favor Nos abra os caminhos deste ano Senhor Jesus, faça o favor Nos abra os caminhos deste ano Algum guerreiro derrimido Enfrenta o perigo É o bem contra o mal Lá nas matas tem o chote O que faz? Muitas bolhas pra você Oh, sangue Não, não tem saída O canto é vida Silêncio é morte Senhor omuru De braços como a lua Senhor omuru De braços como a lua E irmã de a senhora Dos mares sagrados Cochum das cachoeiras E o rio dourado Tempo lá na pedeira Caô Dos piseiros pra chambô Pra instar Provedor relaneou O raio anunciou Gente que vai chegar Os de rapaz Vai o chalá Coa corão É o chumaré Não vende ouro E vem chamar a iê A benção nanã Salve os de verê Tem meu de acudar Pra se entrar Nova manhã A benção nanã Salve os de verê Tem meu de acudar Pra se entrar Eu senti Tem meu de acudar